Michel Foucault, trai aqui vários livros, alguns autores referem o século XX como o século de Foucault, enfim, é um autor que cobriu grandes temas, é uma espécie de autorização hostil, que não larga um animal antes de o dessecar por completo. Eu tenho aqui a História da Loucura, uma edição não portuguesa, mas todas as edições do Foucault começam a estar disponíveis. Era menêutica do sujeito, ele era alguém que tentava perceber como é que nós podemos trabalhar a nossa própria identidade. E portanto tem muitos seminários da Universidade em que ele trabalha sobre esta questão da atividade sobre si próprio, como é que uma pessoa se pode alterar a si próprio. E a História da Sexualidade, que agora saiu recentemente do quarto volume, na Relógio da Água, eu tenho aqui o uso dos prazeres, o segundo volume, e é sempre uma história muito exata, no sentido em que nós entendemos sempre o que Foucault está a dizer e nesse ponto é interessante a oposição com o Deleuze. O Deleuze é alguém que nos entusiasma muitas vezes pelo que não entendemos ou pela ambiguidade e a leitura de Foucault é completamente diferente, é uma leitura muito aristotélica quase. E é sempre alguém que não larga os clássicos mesmo estando a falar de questões aparentemente muito contemporâneas. História da loucura, a história de alguma maneira da sexualidade e um livro que também tem uma versão anterior do Brasil, mas há uma versão já portuguesa, e que é um livro talvez um dos clássicos, Vigiar e Punir, um livro que segue toda esta questão da vigilância, que pode começar no exame da escola, que é uma maneira de vigiar os conhecimentos dos alunos, enfim, isto de um ponto de vista negativo, se quisermos, até às vigilâncias mais contemporâneas do Estado, não é? É talvez a obra mais importante, a obra contemporânea, digamos, mais importante sobre a questão do poder, não é? Ele, de alguma maneira, mostrou que o poder saiu do rei, está distribuído e, de alguma maneira, o poder visto não como uma atribuição exterior, mas como uma técnica, portanto, um poder que se pode aperfeiçoar, que alguém pode treinar a questão do poder tal como se treina, digamos, uma técnica corporal, não é? E, nesse sentido, ele colocou a questão do poder num outro ponto que não um ponto militar e hierárquico, coloca a questão do poder no ponto em que todos nós somos sujeitos e objetos desta violência, e, portanto, ninguém é inocente e todos, de uma maneira ou de outra, passamos pela posição dos juízes. Acho que é um clássico absolutamente dispensável, vigiar e punir, de Michel Foucault.